Eu sou o Jão a saber, o que é minha, frita, não está para assinar como era suposto ser, mas vamos comer uma banana, vamos comer uma banana, frita, frita, assada, 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 então, meu, olha o teu tênis, Zé, calma que não, você não dá cabelo, eu vou pegar foguete para nerd, Zé, eu ia ver, bem mal, olha o que eu vai ganhar a cabeça, eu vou passar-me, mandar a banana contra a água, eiai, eu vou te levar, você vai, 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 vai É um filho de sede Como é o sede? Estou aqui? Por que? Oh, Jesus Está ali e vai, está ali e vai. Jé, agora olha, agora vamos falar a sério. Eu nunca... Jé, que nojo muito. Que nojo, Jé. Que nojo, meu. Oh putz. Isto é no gelo, oh putz. Não sei o que é que foi. Não sei se teve a tristeza ir a fazer esta merda. Não sei se não, não sei se não. Não sei se não e esqueceres vezes. Queima agora putz, queima agora. Isto é triste porque as pessoas que estão a dormir não estão a assistir este filme. Ah, banana frita. Vai, vai quem quer, um euro para dia. Vai. Queima mais. Isto ainda está bem... Está testado. Isto ainda está testadinho. Isto ainda está testadinho. Porque tem uma coisa que não parece que tem mais horrível. Não é verdade, tem uma coisa que tem que perceber. Não é verdade. Não é verdade, né. Ah, não é verdade. Obrigado.